A corrupção rouba os sonhos dos honestos O pobre fica cada vez mais pobre Os empregos vão sumindo E os serviços como saúde e educação Ficam cada vez piores Você acredita que na bandaleira do Cabral Tinha algum amigo e colaborador que era santo? Combater a corrupção é papel de todos nós Pra mudar o rumo das coisas É preciso ter compromisso com a honestidade Vamos juntos? Luiz Lima Diferente de tudo o que está aí Diferente de tudo o que está aí